Fala meus queridos, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o Paranaense, o time que vem jogando, o time que vai jogar e fique esperto que hoje tem promoção pra vocês ganharem o cooler da Jefferson Automobiles, tá bom? Vem com a gente! E aí, Moré Fogos, você que quer soltar aquele foguete vermelho? O que os especiais hoje? Vai lá na Moré Fogos, fala que viu na Tretz TV, que você tem 15% de desconto. Festa da Tretz TV? É, Moré Fogos. Vocês querem falar sobre o que hoje? Vamos escolher o tema. Paranaense, pré-time titular, Paranaense, pós-time titular. Hoje a gente tem um jogo do time titular e um jogo do time reserva pra comentar. Eu acho que dá pra começar primeiro com uma avaliação geral dos meninos aí da campanha, né? Da rapaziada aí, né? Eles jogaram nove partidas, né? O profissional não tocou do Jato Malu Sérgio, que a gente vai comentar também sobre esse jogo. E o Furlan, a gente esteve lá com o estádio. Mas eu acho que dá pra começar primeiro com essa molecada, né? Vamos lá. Quem se salvou? Quem se salvou nesse primeiro teste, né? Furlan, é pra vocês. Vamos lá. Já vamos aí com... Vamos fazer a mini escalaçãozinha bem rapidinho aqui, ó. Santos não se salvou. Foi terrível. O Santos tá me decepcionando, cara. É, barra. Outra coisa, ele não é mais um P.A. Exatamente. Ele é o mais periante do time, né? E assim, o problema é que goleiro, quando não tá confiante, chama gol. É, exatamente. Daí a bola bate no peito e volta pros caras. Então, é aquela coisa. Vai mal num jogo, no segundo vai mal também, no terceiro já não tá confiante. Daí começa a vir uma bola de neve. Então, a minha decepção aí... O Léo tá jogando, que é do principal que tá jogando. Só tá sendo, não tá... Ninguém tá xingando ele porque ele é o Léo, né? Porque ele tá muito mal, tecnicamente. Os dois zagueiros, tanto o José Ivaldo quanto o Wanderson, quando os dois atuaram, eles se salvaram. O José Ivaldo até a galera tá gostando dele e tudo mais, ele é até seguro. Ele tem alguns desarmes bons, assim, tem uma passada larga. Vai bem, vai bem. Agora, Jaci jogou pouco, não tem como saber. E o Cleberson acabou de voltar. O Cleberson acabou de voltar. Agora, Marcão, meu amigo, meu amigo, não vou me falar mais nada. A posição mais carinha do Atlético hoje, lateral e esquerda. Tivemos três opções. Tivemos três opções, os três mal. Os três, terríveis. Tanto que o Toro tá testando, né? A gente já vai falar mais um pouquinho aí, mas... O Fernando jogou quarta e a posição tá em aberto. Tanto no sub-23 como no profissional. Quero pôr um asterisco no CDT aí e quero falar sobre ele daqui a pouco. Ok, asterisco. Luiz Otávio foi bem contra o Penharol. Foi bem no... Se não me engano, foi no jogo contra o PSTC. Foi o único que conseguiu jogar bola. Depois, mediando pra baixo. Mas, garoto ainda, jovem. A gente tem que lembrar que todos são muito jovens, né? Tudo mais. Estão terminando a formação. Renan Paulino. Jogou pouco, mas jogou mal. Jogou pouco e mal. Jogou pouco, mas jogou mal. Jogou pouco e jogou mal. A média. João Pedro. João Pedro tem que ser falado. Ele só jogou no jogo contra o Cascavel. Antes disso e depois disso, muito mal. João Pedro tem um agravante que ele começou a treinar titular esse ano. Exatamente. Então, a gente esperou um pouco mais dele que ele não entregou. Matheus Anjos, o que se salvou, no caso. Ele já perdeu o pênalti no último jogo e tal. Acontece. Todo mundo já perdeu o pênalti, tirando alguns jogadores aí. Mas a maioria já perdeu. Ele foi o que mais salvou. Tem um futuro mais brilhante dentre todos esses outros jovens ali, né? E ele é um jogador interessante, mas ele é muito novo. Ele acabou de fazer 18 anos. É, pros próximos dois anos aí. Pros próximos dois anos ainda, ele vai ter que jogar o Paranense, se aprimorar, a parte física principalmente. Mas ele é um garoto muito bom. Muito bom. Vamos. E aí, o ataque, o trio. Só menção ao Rosseto, que jogou no Paranense. É que daí o Rosseto saiu do Paranense e voltou. Já tá, as palmas. Esse, quando jogou, até foi bem no Paranense também. Ele tem bastante qualidade. Na esquerda, em Crisã, ele, por sinal, na minha opinião, foi o melhor do último jogo que a gente empatou com o Cianorte. Mas, mesmo assim, o Paranense dele foi horroroso. Tirando o Atletiba, foi horroroso. Acho que todos a gente pode tirar o Atletiba. Porque o Atletiba, todos se empenharam, o que me deixa um pouco estressado com eles, porque se eles se empenham, eles ganham de 2x0 do maior rival. E já antecipando, o Douglas Coutinho também. Foi o que jogou no Atletiba. Tanto ele quanto o Crisã, que a gente falou, é a segunda chance deles, a torcida já tava pegando no pé. E parece que a paciência acabou, né? Acontecia a Norte. Acontecia a Norte, eles erraram ali algumas jogadas, e a torcida caiu e mataram, né? Eu não conheço um torcedor que me vem e fale por que esse cara tem que jogar. Ele é simplesmente horroroso. Ele é ruim tecnicamente. Ruim não, ruim é sendo muito bonzinho. Ele é péssimo tecnicamente. A função tática dele é inexistente. Ele corre errado. A gente brincava com o Marcos Guilherme lá, cornetava, mas o Marcos Guilherme corre errado. O que é o Coutinho correndo? Ele corre assim, ó, e sai fora. Ele sai fora. Se deixarem, ele atravessa a Madre Maria inteira e volta, né? Não adianta você só correr no futebol. Se fosse só correr, todo mundo era tanto part-time futebol quanto atletismo. O cara não tem noção nenhuma, nenhuma. Não dribla, não passa bem, não cruza, faz absolutamente nada. É o pior jogador do Atlético, não só desse ano, como de todos esses últimos anos que a gente teve. Digo com toda, com toda segurança. É um dos piores jogadores que eu já tive o desprazer de assistir no Atlético e no futebol. E no futebol. Vamos cortar, senão ele começa aí. Senão ele começa a ficar bravo igual aquele dia. Eu quero puxar pra mim aí que... Luiz Henrique, horroroso. É, então, é isso que eu quero falar. Eu vou repetir o meu tweet que eu fiz logo após o jogo contra o Senna Norte. Quando a torcida começou a conectar ele, o Paulo Autuori falou que ele não completou a base dele ainda e que ele veio aqui pro Atlético pra completar a base e pra se tornar um jogador profissional. Beleza? Então não põe ele no principal, cara. Porque ele não sabe fazer nada. A bola bate na canela, ele não mata a bola. Ah, mas não chega. Quando chega, ele também não ajuda. Então, assim, eu tenho um pouco menos de paciência com ele porque ele é... Eu tenho a impressão que ele é aquele jogador fabricado pela mídia do eixo, tá ligado? Que joga muita... Joga muita expectativa em cima dele e daí no final o cara não joga nada. Ele não jogou absolutamente nada no Atlético e nem chegou nem perto de fazer uma partida boa. Nem perto de fazer uma partida boa. Então, assim, que esse P.A. aí, se ele vai continuar no Atlético, enfim, deixa dois anos lá na base, que é a mesma coisa. Só que começa a enfiar ele na Libertadores, né? Na Libertadores que ele vai completar a base dele, pelo amor de Deus. É, o Luiz Henrique... Eu acho que como o caso de alguns outros jogadores, o Luiz Henrique fez uma base boa, mas a transição ainda não foi completa, né? E eu também já vi muitos desses jogadores atletas jogar no Sub-19 no passado, né? E dá pra ver que eles tinham qualidade. Agora, jogando contra o pessoal do interior, né? Um pessoal que é totalmente diferente, né? Uma competição de base pra uma competição profissional. E muitos deles sentem, sentiram e vão continuar sentindo enquanto tiverem chances, provavelmente, do Campeonato Brasileiro no decorrer do ano. Vai ser... E é aquela coisa, o Campeonato Paranense serviu pra criar uma casca, serviu pra maturar um pouco mais esses jogadores, mas estamos falando a um nível competitivo, né? E esses jogadores vestindo camisa do Atlético, óbvio que vai ter um certo nível de cobrança um pouquinho mais elevado, e claro, né? A gente não tá classificado ainda, é bom lembrar. Hoje a gente joga mais classificado. Eu quero falar o último ponto da piazada do Paranense. Claro que futebol é resultado, o Dono Scoutinho pode vir hoje lá contra o Paraná Clube, entrar e fazer um gol. Daí todo mundo, ah, não sei o quê, falando bosta, não sei o quê. Futebol é resultado. Último pontinho que a gente tem que colocar, Bruno Pivete. É, o Bruno Pivete que me desculpe, porque uma coisa ele falou da torcida lá, que a torcida tava xingando o Coutinho, olha, me desculpe, a torcida tinha total razão. Outra coisa, eu li o livro do Pivete, o livro é genial, o livro é genial do Pivete, um livro dessa grossura aqui, por sinal, quem tiver interesse, busque lá. Mas ele não aplica absolutamente nada. O time não tem jogada, o time só passa a bola pra trás e é lançamento pro volante vir e passar a primeira linha dos volantes dos outros, pra tentar pegar alguém fora de posição. É só essa jogada que o Atlético tem, pelo menos teve no Paranaense. Também só colocando o autor, ele também faz as mesmas coisas, só que o autor tem mais experiência e consegue colocar umas alternâncias legais. Agora o Bruno Pivete, ele não colocou nada, não adianta nada você ficar falando em número. Ah, mas nós atuamos melhor. Ah, mas nós fizemos tal coisa. Ah, mas nós fizemos tal coisa. Quando, claro que futebol também é desempenho, mas e quando a gente não tem o desempenho, a gente não pode ter o resultado também? Se a gente não consegue nem ter um equilíbrio entre desempenho e resultado. Se a gente estivesse jogando bem e os resultados fossem os atuais, eu acho que a conversa aqui seria diferente. Mas como a gente tá jogando nesse nível aqui e os resultados estão nesse nível aqui, então a gente já muda um pouquinho a nossa conversa e sobra crítica. É, exatamente. Sobre o Bruno Pivete, eu acho que ele... O Paulo Torre é muito crítico com a torcida com relação a algumas atitudes, né? Ele reclamou lá da torcida no último jogo, mas todo jogo do Paranaense com esse time do jeito que todo mundo sabe, 10 mil pessoas, todos os jogos, no jogo que acontecia a Norte, aconteceram várias sim, mas não durante o jogo, era durante as substituições, que daí vaiou o cara saindo, durante o jogo ninguém vaiou nada. Então, assim, lógico que a gente tem a Getúlio Vaias lá que às vezes queima os caras durante o jogo, que eu acho horrível, mas assim, tá fazendo uma substituição, é direito do torcedor de mostrar que aquele cara que tá saindo não deu o melhor dele na visão do torcedor. Então, assim, as vaias ocorreram, mas eu acho que a torcida agiu muito bem durante todo esse tempo que a Piazza tava jogando. E a torcida tá de parabéns no campeonato. Não vi nenhum momento a torcida queimando qualquer um dos Piazza. É, sobre o Bruno Bivetti, eu também acho que ele tá sendo preparado pra ser o técnico do Atlético, a gente sabe disso, né? O Autori já tem esse projeto de vir ao manager, então ele seria o técnico, né? O Bruno. Mas, por enquanto, também, ele tá no nível da Piazza, vamos dizer assim, né? A nota, tanto pro Bruno, quanto por todos os meninos que atuaram, aí é uma nota bem regular pra baixo. Então, a gente espera aí que... Qual seria a maior nota? Seria do Matheus Angel? É, acho que isso aí é do Matheus, hein? Um sete... Sete e meio? Sete e meio, eu acho, pro Matheus. E essa é a melhor. Resolveu uns três, levou uma sorte. Uma sorte não, bateu ruim mesmo, bateu mal o Tant. Mas, resolveu uns... os duas... as nossas duas vitórias foram ele que resolveu. É verdade. É verdade. Então, isso aí, né? Pautas e um grande futuro pra todos. Bom, pessoal, vocês me viram aqui com a camisa da Tretz, né? Então, quem quiser ter a camisa da Tretz, essa aqui tá em preto, também tem a branca, tem a El Paranaense aqui, que é um sucesso, tem a nosso querido, amado Zikita, né? Vocês podem entrar no www.tretztv.com.br, você vai ali no canto superior direito, tem a loja, pode conhecer um pouquinho sobre o nosso site também, tem Media Kit, você vê um pouquinho sobre tudo que a gente faz. As camisas lá, R$49,90 cada camisa, né? E tem o nosso bonezinho aqui também, né? Maravilhoso. Vai chegar mais bonés. Vai chegar mais bonés. Vai ter mais exemplos de camisa. Nossa loja tá ficando completa. Então, pessoal, entrem na loja, confiram lá e saibam que a nossa entrega, o nosso menino da entrega é muito rápido. Exatamente. Ele é muito rápido. Duas coisas. Primeiro, que essa camisa já tá separada pra gente sortear, daqui uns dias vão descobrir como, não vai ser hoje que vocês vão ganhar o cooler, já estão querendo demais da gente. E outra coisa, você que comprou a camisa, manda uma foto usando a camisa, manda uma foto da camisa que você ganha, você concorre a uma camiseta especial da THL. Muito bem, boa. Que são os nossos parceiros aí dos nossos produtos. Tá bom? Tretistv.com.br é nóis. E hoje tem Paraná e Atlético e eu não vou ver. Eu também não comprei. Porque eu não comprei meu ingresso. Eu comprei. Consegui. Vocês o pediram, né? Eu comprei sozinho. Eu aviso que vai. Descubre pelo Snapchat o cara que posta a foto do meu. Agradeço a consideração. Esgotou em duas horas? Exatamente. Eu até fui. Não tinha fila. Achei até estranho ter esgotado. Mas que bom, né? Que bom. A gente vai ter lá 1.700 claticanos, provavelmente, na Vila Capanema. E é um jogo muito importante. Primeiro, porque a gente não está classificado. Segundo, porque é o time titular novamente. O Everton, voltando da seleção, já deve jogar hoje. Estreia do Eduardo da Silva, muito aguardada. Estreia do Croata, muito mais aguardada. Porque o Graffiti também não tem jogado muito bem. A gente criticou ele bastante lá no estádio, jogando com uma âncora. A fase também não está nem tão boa que ele bateu o carro na segunda-feira também. Aquela acelerada e ferro e volte. Realmente, a estreia do Eduardo da Silva acho que é talvez a grande atração do Atlético. Hoje, e o Nicolas, veio treinando e treinou domingo, segunda, como titular. É mais um teste do atual. Nessa posição que está totalmente em aberto, como a gente já falou aí no programa. Pois, né? Vou usar meu asterisco do City Clay. Ah, tá. Eu estava analisando ele no jogo contra o Cianorte e ele é o único jogador do Atlético que tem o drible curto. Ninguém mais dribla igual ele. Não estou falando que ele é o Pelé das Arrocaras, não estou falando que ele vai jogar no lugar do Neymar nos próximos jogos. Não vai. Mas ele é o único jogador do Atlético que tem o drible curto, que dribla na frente da próxima área. Máximo. E pouco ainda. E pouco. Então é só isso que eu queria falar sobre o City Clay. Por quê? Porque ele é meia, ele não é lateral esquerda. Então, assim, para o jogo da Libertadores, os dois pontas não vão jogar, City Clay nele, Satori. É uma boa opção. Uma boa opção. É uma boa opção. É uma boa opção. Coloca o T-Rex lá que vai resolver. E talvez, eu acho que o Autor, talvez, talvez esteja testando os meninos. O Renan, quando já tomou o Célio, o Nicolas talvez jogue hoje justamente por isso, né? Para algum deles jogar em Libertadores e o City Clay para o meio. Se não for o City Clay no meio, é Douglas Coutinho ou o Crisano. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. O Carlos Alberto, o Carlos Alberto não deve jogar contra o Flamengo, né? Então, só para fechar o asterisco e voltarmos para o Paraná, vocês preferem, na ponta, contra o Flamengo, Libertadores na América, Maracanã? Lotado. 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 60 mil pessoas. O Douglas Coutinho, vocês não são Douglas, o Sid Bray. E o Shorty Filho. Ou o Cagã, como diz o cara que fica perto de mim lá. O Cagã. Shorty Filho. É. Voltamos ao Paraná. Temos que ganhar para passar e dar ritmo de jogo para o time nesse tempo aí sem jogo, né? Eu lembro de tudo para achar porque eu morro do Paraná, né? Passou, passou, a campanha está boa. 5x0. O Wagner Lopes é o novo Special One aqui. A gente acha que é bem interessante sempre baixar a bola do Paraná porque os Paranistas quando estão por cima os Paranistas são muito chatos mesmo. Meu Deus do céu. Eu tenho um monte de amigo que é penteiro mas que o Paraná é campeão mundial contando assim. Pô, nada contra isso também mas o Paraná vem jogar no futebol certinho. Exatamente. Tanto que o time principal quanto o time alternativo. É o mesmo padrão de jogo que conseguem botar. Não vai ser jogo fácil não. Eles têm 5 desfalques. Eles têm 5 desfalques, exatamente. Mas eles, claro, forçaram o cartão, isso é bem claro. Se não zera, não sei se zera, né Fusca? Pô, boa pergunta por lá mas eu acho que não zera não. Se não zera então eles forçaram o cartão. Se zera são muito burros. Forçaram? Forçaram o cartão sim. Forçaram o cartão. Então forçaram o cartão. Porque se eu tava morto lá em Toledo também quando eles começaram a bater uns caras. Mas enfim, é isso aí. 5 a 0 o Paraná meteu lá e agora a gente tem que ganhar dele pra justamente também dar uma moral para nós também. Precisamos ganhar, cara. Porque o time principal precisamos ganhar. Pode ser coincidência ou pode não ser coincidência não sei porque não trabalho titular os dois melhores times do clube paranaense. Jota Maluseli e Paranaclub. É. Vamos ver aí. O Jota Onda Márcia já deu aquela aquela enroscada. E o Atlético vai aí. Se o Atlético passar mark my words. Se o Atlético passar Atlético e Cianorte nas quartas e Curitiba e Londrina. É. Tem até as outras opções, né Fusca? Todas as opções. Todas as opções. E tem uma possível paralisação já no domingo, né? Por causa do caso do Jetherson, né? Do Jota Maluseli. Jetherson. Jetherson. Jetherson, né? Então a gente tá aí, né? Esperando. Não sabemos aí quem vamos enfrentar, né? Não sabemos nem se vai ter rodado no domingo, mas trazemos... Vai ser legal pra fechar com chave de bosta esse Paranense, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Trazemos as informações semana que vem atualizadas. Jeffersonautomóveis.com.br Você que precisa de um carro, vai lá. Eles têm duas lojas lá no Auto Shopping em Curitiba, então vá lá e escolha seu carro, mas enquanto você não compra seu carro, você pode ganhar esse cooler deles aqui, maravilhoso. Você precisa apenas compartilhar esse programa e se inscrever no nosso canal do YouTube. Boa. Além de entrar lá e conferir tudo que tem de bom lá no site deles, tá bom? Jetherson Automóveis. Um nome, uma tradição. Muito bem. Vamos para os abraços. Bora. Meu primeiro abraço então do dia vai para o Adriel. O Adriel que conseguiu ali uma certa reunião para mim, para o Fusca. Bem legal, um cara, gente finíssima, atleticano em quatro costados. Muito obrigado. Meu segundo abraço foi para o Marcelo Chimba da Tabacaria Maum. Pediu abraço, está aqui o teu abraço. E o meu terceiro abraço vai para o André, um amigo nosso de grupos de WhatsApp, também atleticano, também está nos ajudando muito nos bastidores atletas. Beleza? Um abração para todo mundo. Um primeiro abraço vai para o Guilherme, pô, estava lá calor, começando a faculdade, tudo sujo, pedindo dinheiro no sinal dele. Oh, Fusca, Atletes, olha cara, Guilherme, boa sorte, sucesso aí na faculdade. E o segundo abraço para o nosso casal Atletes, que casou esse ano de semana. Parabéns, André, parabéns, Thaís. Muito sucesso, saúde e amor para sempre. Muito obrigado. Então meu beijo vai para a minha esposa que está atrás da câmera e para a dona Conceição Furlan, mandou um presentinho para a gente lá, muito obrigado, assiste sempre a gente, muito obrigado pelas felicitações aí também. E um beijo também, não esquecendo, para a Monique Silva que estávamos saindo do nosso casamento, ela parou lá e ajudou até nas fotos lá. A pessoa estava tirando foto e ela ajudou. Tá bom, galera? Compartilhe o programa para concorrer, fiquem com Deus, até semana que vem e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.